E aí, pequenos gafos, meu nome é Fernando Jesus e hoje eu vou falar sobre equipagem completa. Aliás, vou fazer. Primeiro, conjunto inferior juntamente com a bota. Ajuste de conjunto inferior. Joelho no chão. Logo em seguida, bala clava. Ajuste, bala clava. Logo em seguida, conjunto superior. Ajuste dos polegares. Logo em seguida, zíper. Aterno tórax, véu, aterno tórax. Logo em seguida, cilindro. Ajuste. Cilindro de ombro, ajuste. Tirante do abdômen. Afrouxa. Um pouquinho tirante do ombro para formar uma bolsão de ar. Logo em seguida, peça facial. Ajuste. Peça facial. Ajuste. Bala clava. Novo em seguida, peça facial. Fecha o conjunto superior. Ajuste. Protetora do pescoço. Logo em seguida, capacete. Ajuste. Capacete. Diogular. Logo em seguida. Luvas, ajuste de luvas, luvas, ajuste de luvas, simples assim, treinar para salvar.